Olha, a gente começa essa edição do nosso SBT Interior falando sobre o acidente em Rio Preto com um trem carregado com soja. Dois vagões descarrilaram e, mais uma vez, trouxe muito transtorno ontem aí durante todo o dia. O repórter Carlos Quisato está lá no local, mais uma vez, acompanhando os trabalhos nessa terça-feira. Vou conversar com ela ao vivo, que já está lá, a gente está observando um trabalho aí de remoção nos trilhos, né? A via já foi liberada, Carla? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Já foi sim, viu? Os vagões foram retirados ontem, por volta das 11 horas da noite, por funcionários da concessionária que administra a ferrovia. O trânsito aqui no local ainda está parcialmente controlado, por quê? A rua General Glicério, essa que nós estamos aqui, ela havia sido liberada. Hoje, voltou a ser interditada, porque o trem acabou atrapalhando, acabou danificando também o asfalto. A calçada acabou sendo danificada por esses vagões. Durante toda a tarde de ontem, equipes da empresa fizeram reparo dos trilhos e dormentes e continuam aqui no local, como vocês estão vendo. Essa composição, com 82 vagões, saiu de Rondonópolis e seguia para o porto de Santos e descarrilou a uns 100 metros daqui. Dois vagões foram arrastados até este ponto aqui onde nós estamos. A repórter Melissa Alcântara acompanhou durante toda a tarde de ontem os trabalhos de remoção da soja que ficou espalhada por aqui e também dos vagões. Vamos acompanhar então a reportagem. Homens e máquinas tiveram que dar um duro danado para tentar retirar os vagões do cruzamento dos trilhos com a rua General Glicério em Rio Preto. O descarrilamento aconteceu em um ponto bastante movimentado da cidade. O que está acontecendo aí, às vezes pode tirar a vida de muito ser humano inocente que não deveria acontecer isso aí. Acontece por ele estar ali. Cada vagão carrega 75 mil quilos de soja. E só depois de esvaziados os compartimentos, é que os funcionários da empresa, responsável pela linha férrea, puderam mexer nas composições. Foram horas que se arrastaram por todo o dia, até que o primeiro vagão fosse levantado. Uma outra preocupação era vasculhar toda a área para se certificar de que não existia mesmo nenhuma vítima no local. De acordo com a Defesa Civil, os dois imóveis atingidos vão precisar ser interditados e demolidos. Parte da estrutura já foi até derrubada. Isso para que aqueles profissionais possam trabalhar com maior segurança. Passava das 7 horas da noite, quando o segundo vagão foi içado. As imagens de um veículo do transporte coletivo urbano flagraram o momento exato em que carga e vagões vão para cima das pessoas que estavam no local esperando para poder atravessar para o outro lado dos trilhos. O susto é grande. Todos saem correndo. Por sorte, ninguém se feriu. O que ficou foi o prejuízo para quem depende do movimento de uma das principais vias de acesso ao calçadão. Nesta loja de colchões, os clientes sumiram. Hoje é um dia perdido, né? O que a gente costuma receber de cliente aqui hoje, a gente já não está recebendo nem um terço. Dessa quantia que a gente costuma receber. Bom, e como nós já falamos, felizmente nenhuma pessoa ficou ferida nesse acidente. Apenas dois imóveis que foram atingidos, vou mostrar ali, Marcelo, olha só, e foram interditados pela Defesa Civil. Um laudo da perícia vai apontar o que realmente teria provocado esse acidente. Uma das hipóteses apontadas pela Defesa Civil é que as rodas dos vagões podem ter sido, podem ter se soltado. Por nota... A gente está com a transmissão aqui do nosso link lá no local, a gente está vendo que está oscilando um pouquinho a imagem. É uma transmissão feita pela internet, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar restabelecer o contato aqui, o sinal, para que o sinal fique estabilizado, para quem está em casa consiga realmente acompanhar em detalhes, viu? Então, agora está voltando, o pessoal me avisou, eu vou voltar com a Carla. Se você puder retomar esse seu raciocínio, Carla, que a gente tem uma pequena oscilação na transmissão. Então, volta com as informações para a gente, por favor. A Carla me escuta? Eu acho que a Carla não está me escutando. Então, agora sim, a gente conseguiu restabelecer o sinal, Carla? Se você puder continuar com o seu raciocínio. Oi, pois não. Então, a gente estava falando que o trem descarrilou bem aqui no centro da cidade, né? E que a composição com 82 vagões saiu de Rondonópolis e seguia para Porto de Santos. A empresa está apurando as causas desse descarrilamento. Esse trem, ele descarrilou mais ou menos uns 100 metros, chegando aqui nesse local onde nós estamos. E os dois vagões foram arrastados. O problema da linha ferro, a gente já sabe que é antigo aqui em São José do Rio Preto, causa muita indignação por parte dos moradores. E só para se ter uma ideia, viu, Casa Grande? Passam por dia, aqui em São José do Rio Preto, 20 composições no perímetro urbano. Por nota, a RUMO informou que está apurando as causas desse descarrilamento, mas reforça que o trem estava dentro da velocidade permitida. A concessionária reforçou ainda que está fazendo investimentos para melhorar a malha ferroviária, viu, Casa Grande? É, mais do que investimentos, a gente tem que pensar num projeto realmente para tirar os trilhos da região central de Rio Preto. Eu tive a oportunidade em 2013 em acompanhar aquele caso, né, daquele descarrilamento que terminou com oito mortes na região do Jardim Conceição. A gente estava de perto acompanhando isso. Por sorte, graças a Deus, como a Carla ressaltou agora, dessa vez apenas prejuízos materiais, mas fica sempre aquela insegurança. Todo mundo que está sempre ali perto da linha do trem fica com medo de ser a próxima vítima. Carla Esquizato continua lá no local acompanhando esse trabalho ali de reconstrução de parte do trilho, de parte do asfalto também e qualquer novidade sobre o assunto, ela volta aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Carla. Bom dia para você. Um bom trabalho.